O cara sangue quente pode se tornar num Shelby frio e calculista? Essa é uma discussão, tá ligado? Eu acho que ele pode, ele pode. Por exemplo, o G3X. O G3X, ele era um time totalmente na emoção e, porra, e vamos, e vai, não sei o quê, e gritaria. Aí foi passando um tempo e, pô, a gente ficou começando a ser um rolê onde o Crash puxou muito bom de, pô, galera, olha só, às vezes a gente ganha um X1, ganha um round importante e a gente grita tanto, aí no round seguido eu olho pra você e você tá, pô, a mão de todo mundo tá tremendo, tá todo mundo nervoso, saca? E aí a gente começou a perceber que os times lá fora tinham um negócio lá que é o que a gente fala, mira sueca, ficar paradinho. Então a gente começou a meio que, sabe, tem a hora de gritar, mas tem a hora de você tá ali concentrado, tá ligado, velho? Tipo assim, pô, é um X1, é um clutch do jogo e tal, você vai ganhar e gritar? Vai. Mas você não precisa todo round tá lastrando igual a Zé, entendeu? Você vai tentando criar uma certa... Tipo, você tá proporcionalmente com a emoção, né? Tipo, tem hora, pra se emocionar tem hora, né? Porque tem time que é meio que assim, né? Ganha, lembra? Tinha uma época, ganhou o Piston já caralho. Nossa, era uma muvuca louca. Vários times antigamente era... Mas eu nunca vou me esquecer de uma cena. Talvez você se lembre desse campeonato. Foi no ginásio do Ibirapuera, inclusive. Mas foi, se não me engano, 2008 ou 2007, no Qualify, SWC, WCG, que a final foi tipo de uma jaula. Lembra desse rolê de uma jaula? Foi, 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 lembro, lembro. Foi no ginásio do Ibirapuera, não foi? Foi, foi. Nesse campeonato, eu acho que eu tava jogando pelo Revolts. A gente ganhou, perdeu isso e aquilo. E aí, eu tava atrás de vocês, assistindo. Na época do Apocão, do Big Apocão. E, mano, eu percebi uma parada muito interessante. Vocês estavam, tipo, calmos, tá ligado? Sim. Mas o Apocão, ele tava custando 2 metros, 180 quilos, aquele, aquele, tá ligado? O cara era gigantesco. Botei imagens aí da jaula, botei imagens, tá falando, tem imagens aí. De moletom, todo suado. Mano, o Apocão berrando, gritando, comunicando pelo tom e comemorando ao mesmo tempo. Pois é. Ó, aqui vai guardar, Tigrão, sei que você abri na live, ó. Deixa eu ver. Tá aí, ó, batatinha de pé, gritando. Olha o face to face, ó. Apocão gigantesco. Olha o NAC, ó, NAC, Fênix. Aqui, ó, o time do MIBR, isso era um face to face, velho. Era um face to face, você batia na sua mesa, o cara da mesa do lado, à frente. Era esse Apocão aí, mano. Olha aí. Na pegada. Olha lá como é que ele tá já. Olha aí. Mano, os caras botaram nós dentro de uma jaula, Tigrão. É isso, né? E aí, tipo assim, eu percebi... Aí, tipo, a minha conclusão, linkando com outro papo, é que, tipo assim, eu tava assistindo vocês e eu percebi que vocês estavam meio calmo. Mas, ao mesmo tempo, tava meio que o motor Apocão, hypando vocês, enquanto vocês estavam sendo hypados, mas não precisavam se torrar, tá ligado? E aí eu pensei, tipo, caramba, que rolê interessante, tá ligado? O maluco tá upando todo mundo, mas os jogadores tão tranquilos, saca? Esse aí era o meta, já que já tinha, ó, tava rolando, que era o meta do manager meio que se exaltar pela galera, entendeu? É, o meta China também, de leve, né? Então, meio que o manager que ficava dando essa gude de gritar, de fazer as coisas, e o jogador, ele podia ficar um pouco mais calmo, né? Como você pode ver ali, por exemplo, Batatinha, go round, levantou, né? Levantou. Pô, é uma leiteirada. Eu queria ver botar um desses times aí de hoje contra nós daquela época, velho. Eu queria ver. Ai, como eu queria jogar contra esses times aí, velho. Nossa. Com toda humildade, velho. Eu queria ver, velho.